A nossa grande luta é contra cobiça, vaidade e orgulho. Cobiça, vaidade e orgulho. Temos o revestimento, a armadura de Deus, nós temos medalha de São Dento, mas eu quero chamar a atenção que essa batalha tem muita gente ensinando. Santo Inácio de Loyola, que prega os grandes retiros, ele descobre que dentro de cada um de nós, eu vou usar a palavra moções, mas entenda, moções não é puro sentimento. Ah, eu senti um sentimento abrasador, não é só isso. Eu senti um sentimento de raiva, isso aí já é um sentimento forte. Eu vou usar a palavra moções. Isso para a gente se entender. O que é moção? É um movimento interno, espiritual, que me leva emoções para o bem ou para o mal. Gente, vocês estão percebendo o que eu estou mostrando na Bíblia, na história dos santos? E como se eles tentaram explicar isso, nós vamos ignorar. Não é supervalorizar, mas não é não ignorar as artimanhas do inimigo. Porque depois da morte não tem arrependimento. É aqui a batalha. A batalha é aqui. A moção é o movimento espiritual dos anjos de Deus ou dos anjos do diabo. Veja, são essas moções. E o que fazer se você detecta o bem? Eu tenho, lembra que eu falava inclinação do mal, Jeremias? Nós temos que, diante de uma moção, se é para o bem, aceitar. Se a moção é para o mal, combater. E Santo Inácio de Loiola, ele diz que não são simples sentimentos. Ele cria duas bandeiras. Quem já fez o retiro ináciano sabe. Uma bandeira de Cristo. Literalmente assim. E uma outra bandeira do diabo. Dizendo, você é exército de quem? Você é soldado de que exército? Gente, eu estou sendo fiel a Santo Inácio de Loiola. Você tem moções interiores. Você tem que aceitar ou rejeitar. Só que você vai ter que tomar. Eu estou atrás da bandeira de Deus? Ou estou como soldado da bandeira do diabo? Obrigado. Obrigada. Aplausos. Obrigado.